Esses olhos aqui, tem gente que tá por trás disso, Eliana. Coisa mais linda, vocês vão conhecer a história do Lucas, pra quem não conhece. Muitos depoimentos, muita emoção. Olha, aguardem domingo no nosso programa, tá? Gente, a Eliana, a pessoa da produção, falou que era um quadro com fã. Dei encontrar um fã e fazer uma surpresa, sendo que a surpresa acabou sendo pra mim. Eliana, ó, os olhos aqui, vocês não tem noção. Hoje é um dia muito especial pra mim. Pra mim também. Obrigado. Deixa eu abençoar e brigar. Gente, tô aqui no programa da Eliana, eu quero saber como é que tá essa plateia linda. E aí, plateia? Gostaram do programa? Eu confesso que eu tô chocado, mas tô feliz ao mesmo tempo, né, Pinhão? É que se enrasar. Porque se pegaram... Você tá brincando, Pinhão? Você conseguiu falar com a delegacia? Ó, gente, eu não entendi. O menor sério da Pisa. A Fabi. Levaram o sério da Eliana e da Narcisa. Eu, cara! A Fabi foi maravilhosa. Ó, isso é pra você ver que quando o produto é bom, além dele sumir das lojas, eles somem da sua casa. Então, a galera já é o seu. A galera já é o seu, amor. E quem sabe, em breve, eu não faço um cupom de desconto pra você. Amém. Ô, Ná, fala aqui que quando você foi lá em casa, no apartamento, eu tinha esse sonho já de você ver a minha casa cheia de skincare. Como foi? E olha como é muito rápido. Acaba de chegar mais uma caixa pra mim. Porque é só você pedir o cheiro que chega na sua casa. Ó, aqui, ó, chegando. Chegou. Aí tem... Quando eu fui na casa do Lucas, eu, a Fabi, a Ana, todo mundo, o que que acontece? Ele veio no banheiro. No banheiro tinha uma prateleira cheia de produtos. Aí eu perguntei... Tinha que roubaram as peles bonitas. E quem que é esse monte de produtos? Ele falou assim, Narcisa, hoje você vê esse que não é meu. Mas amanhã você vai ter o meu. E ele chegou aqui. E agora, meu amor, é verdadeiro, tá? Tadã! Porque agora chegou! E agora, meu amor, a minha pele ficará muito mais bonita. Ó, mas o seu, na verdade, foi esse. Gente... Amiga... Ela tá revoltada. Tá revoltada. Amiga, a casa tá cheia ou vazia? Não, tá vazia vazia. Gente, levaram dois peles bonitas. Nada a ver, quem catou, catou. Meu Deus, como eu fico feliz. Não, vamos resolver quem mexeu aqui dentro. Amiga, eu trouxe, foi assim, eu trouxe seis peles bonitas. Levaram dois. Aí, olha o que a Fabi comprou pra você também! Uma caixinha do leite aqui tem. Ô, Fabi, eu prometo... Eu soube me chamar Jade, Jade. Eu falei, o que aconteceu? Aí o Carlinhos entrou, não tinha perfume, não tinha o creme. Não, amiga, eu tô todo empolgado pra poder dar a Narcisa e a Eliana. Quando a gente foi ver, a caixinha tava vazia. Mas aí eu posso colocar um dela lá e quando for gravado assim, eu pego de volta. Da Eliana. Ó, não deixa roubar a da Eliana, nem da Fabi. O seu tá aí? Tá aqui. A Fabi, é com o que? Segurando. Pronto. Eu tenho certeza que da minha onça do Pantanal, né? Você me deu e pra Pamela nós passamos pra... Não se canta as caixas da gente. Uma chuchinha, uma chuchinha. Ó, eu dei pra Lu e pra Pamela. Levaram. E nós passamos pra Narcisa e pra Eliana. Isso é sinal bom do que o produto é bom e graças a Deus tem feito... Sério, some. É coisa boa, some. Por isso que eu agradeço a Deus, meu amor. Isso, eu nunca sumi. Então não é coisa boa eu não. Olha, eu amo vocês, viu? Me dá que eu já filmei, me dá o seu cérebro que eu já filmei, ela só pra filmar, me dá. Tá, tá, você consegue me dar essa joia que tá no teu pescoço? Dou, na hora. Eu não vou trocar pelo cérebro nunca, tá? Porque essa joia aqui, ok, mas a minha pele vale muito com o cérebro dele. Ó, velho! Eu vou tratar a Narcisa, viu? Eu sei, mas a Gabi nunca chamou. Deus abençoe, eu chamei. Gente, a Narcisa me paquera. A Narcisa me é um diabo, né? Ah, eu não, irmão. Eu não. Amigo, você sabe que a Narcisa me paquera direto, né? A personagem. Cara de pau, né? A Narcisa me paquera direto só em uma наст hola. E a resposta tá bubblesos na canosaê. As лайmas... Nossa senhora me paquera direto pela canosaė. Ele está com a nutricioná. Nossa senhora mecânica te ama, hein tops... Como?